Já é quase madrugada Uma bela canção É coisa rara nesses tempos Uma música que toque o meu coração assim Acendo alguma coisa em minha boca Sinto o doce dessa ilusão Procuro algo em meu bolso Então me lembro do seu gosto Perco a direção Ninguém me conhece além Muitos sabem o meu nome e o que eu faço Enfim, alguém que me queira vem Me entende até quando eu tenho um dia ruim E eu sei, pode até existir Uma força que irá me atrair Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto Já é quase madrugada E eu ainda não consigo me decidir Se ando por essas ruas Talvez eu te conto por acaso por aí Existe uma luz acesa E tá ouvindo uma mesma canção É coisa rara nesses tempos Uma música que toque o meu coração assim E eu sei, pode até existir Uma força que irá me atrair Para perto eu gosto de pensar Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto eu gosto de pensar Que é você que me atrai Para perto Legenda Adriana Zanotto